Imagina um mapa de Minecraft onde o seu único objetivo é chegar ao final dele. Porém, é um pouquinho mais difícil do que isso. Imagina que você tem que chegar dessa placa de ouro até essa parte de pedra. Mas quando você for passar, o chão sumir. Ou simplesmente acontecer uma chuva de vigor. E se pra piorar, colocasse 4 youtubers com o PVP ativado pra piorar ainda mais. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um vídeo diferente do canal. Eu espero muito que vocês gostem. Que é o Death Run. É a corrida da morte com youtubers. Vale lembrar que todas as pessoas que participaram desse vídeo, que foi o Mano Apudo, Letinho, Nogal e Sam. Estão com o canal aqui na descrição. E se você quer mais vídeos como esse, deixa o gostei que é muito importante. Só assim eu vou saber se vocês querem mais vídeos como esse ou não, fechou? Enfim, vamos lá com eles, que eles são muito inteligentes. Vocês têm que ver uma tela, não mata ela. Você fez o que ela queria. Eu fiz o que eu queria também. E como vocês podem ver, as mulas já estão brigando. Bom, vocês estão prontos para começar? Quero, gente. Caraca, caraca. Eu não vou não. Nossa, que cara, né? Eu tô fazendo isso aí. E ainda fala suas coisas. Tá bom. Galera, então é o seguinte. Vamos fazer uma proposta aqui, então. Vai para vocês ficarem felizes. Ah. Como vocês podem ver, tem nível 1 até o nível 5. A pessoa que mais ganhar em primeiro lugar os níveis. Eu vou dar 100 lão, vocês acham? Uh, ai. Tá bom, pra vocês conseguirem entender como vai funcionar mais ou menos o mapa. Bom, Deolete, tenta ir um pouquinho pra frente, por favor. Eita! É, isso é uma das coisas, tem várias pelo mapa todo. Então... É batatinha frita um, dois, três, fato. Tem que passar. Porque alguém morreu com blind. Ah, porque você tá precisando da pressure place ali de trás. Ah, tá, tá, calma, calma, calma. Passei um, passei. Bom, e como vocês podem ver, tem vários tipos de armadilhas no mapa e vocês podem se atrapalhar. Neeeeeeem. Ai, ai, ai. Esse sem real não. Droga. Pera, é tu que atrapalha nós? Eu atrapalho e vocês que atrapalham. Meu Deus do céu. Ah, achei crocou de laje isso aí, rapaziada. Qual foi? Essa é a ideia mesmo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ô, passou. Iiii. Vai, Samara. Oi, eu tô achando que o Deolete é que tá manipulando os negócios. Não, é algumas coisas que eu tô fazendo. Mas não tudo. Vem, Samara, vem. Tem crocodilagem, tem crocodilagem, rapaz. Vai lá, vai lá, Samara. Eu confio, hein. Vai, Samara. Vai lá, rapuzinho. O Deolete crocodila. Eu vou te matar, Deolete. Não! Não! Não, 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 não. Só queria chegar lá, lá, lá. Aê! Som que marcou a E-Point. Não deu a E-Point. Eu cheguei aqui, cheguei aqui. Eu quero o Check-Point aí. Não, não, não tô conversando isso aqui não. Eu vou te explicar, eu vou traduzir a placa, não encoste no vidro vermelho. Ok, entendi. Boa sorte. Sabe aqui, tá com barreira? Tem uma passageira no começo do vidro ali, ó. Eu tô com náusea, véi. É. Nossa, eu voltei lá do começo. É, volta tudo, é a corrida da morte, uai. Oi, gente. Você tá querendo ser amigo, né? Vamos passar, vai, senhor. Vamos passar, senhor. Mano, mentira. Pode passar, senhor. Pode passar. Pode passar. Ó, o Derek vai passar ali, ó. Ah, que pilantra, véi. Isso é lazarentinha, LG. Gente, eu ia debrar ele, véi. Ô, LG. Eu não vim com a camisa do Brasil à toa, véi. Eu sou hornardinho. Hornardinho. Eu vou vim pra todo mundo nesse jogo. Não, não. Não, não. Deixa nós passar, véi. Eu não consigo saber. Ai, que ódio, véi. Nós vamos lá pra cruzar no negócio, véi. Gente, é só passar, né? É tão difícil, gente. Meu Deus. Ah, não. Ah, não. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, LG. Que ódio. Vem sem foco aqui. Que ódio. Beleza. Não, mano. Qual é, tio? Não, eu errei. Não. Até lá, véi. Boa, Delac. Boa! Vai, você dá um tapinha nele, senhor. Dá um tapinha nele, senhor. Dá um tapinha nele, senhor. Dá um tapinha no Delac, senhor. Só pra rir. Ai. Ai, meu Deus. Fiquei com medo do que não tava passando na frente. Eu queria dizer aqui que o Delac tá sendo favorecido. Ah. Não. Boa, Nardinho. Valeu. Dá um tapa nela só pra rir. Dá um tapa na Sally, ó. Vai passar aí, ó. Não, 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 não. Eu tô com blinders aqui. Eu gravei. Apu, apu. Eu caí também. Apu, apu. Apu, apu. Apu, eu tô morrendo sozinha na lava, véi. Apu, é isso? Apu, nossa. Ainda dá pra enquanto que consegue. Que ódio destiligível em mim. Cara, você levou o pessoal, hein. Você levou o pessoal. Eu quero que todo mundo passe aí, ó. Passa aí, galera. Passa. Ah, não, véi. Ah, véi. Cara, é difícil. É difícil pra caramba, hein. Cara, é muito difícil aqui, cara, na moral. Gente, pode passar água. Eu não vou quebrar a água, porque quero que vocês derrubem a sangue. Pô, Dilmo, risso, véi. A gente ficou meio bom. Já? Carmo, mano? Como foi, mano? Vai, vai, Lugão, vai. Ótimo. Ah, véi. Os cara nem precisa atrapalhar. Eles se odeiam já, naturalmente. Dá pra furar não, é o cinzão é meu, hein. O cara, não vai ter seisão! Não vai ter seisão! Ô, Delete, eu vi, viu? Eu vi o Delete. Pô, velho, Delete foi crocodilo agora, mano. Ah, mano, eu não sei de... Na beirinha da Lapa, eu não aguento. O Delete vai me levar! Vai, mano! Ah, mano, não foi! O Delete vai passar! Não vai passar! Falou vocês! Falou! Vai! Boa! Fala da mãe, velho. Falou que não ia quebrar água, ordinário. Não, foi naquela hora. Nogal, Nogal, vamos conversar, Nogal. Coê! Coê, Nogal! Conversou o quê? E aí você vai acabar me matando, você tá vendo isso? Ih, nesse mapa aqui ninguém é amigo de ninguém, não. Tá bom, ô, Celia, pode passar! Derruba ela lá, Celia, vai lá! Vai, 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 dá um tapão nela, Celia. Vai, deixa ela subir na linha aí. Nogal, você vai me matar, velho, peraí. Ué? 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 O Apu não tá nem... Ih, tá assim, ué? Ué. Alguma coisa me travou ali, velho. É que nós não tem como pular, o ApuPlayer. É mentira? Entendi, entendi, entendi. Ó, o Delec, ele vai na cabeça, mano. Ó, mano, os olhos, velho. Mano, isso aqui estressa, velho. Ó, Nogal na crocodilagem. Ela quer me enganar, ela quer me enganar. Cara, eu errou o primeiro boca, puta. Pode passar, Celia. Você não viu nada, velho. Tá, Celia, pode passar, eu deixo. Pode passar, eu deixo. Mereceu, mereceu. Mano, vai ser humanamente possível chegar nas outras fases. Nossa, mano. Eu quero, eu quero falar pras pessoas derrubarem, mas ela morre sozinha. Mano, é que eu sabia que o povo ia chegar, velho. Ou o Apu na crocodilagem querendo bater na Nogal. Eu tava vendo, viu? Mano, eu achando que ia ter que passar os cinco mapas pra dar o vídeo. A galera, eles vão passar um, gente. Olha isso, eles não vão durar um mapa. Não, é essa parte que tá muito difícil, a parte do vidro. Era pra ser fácil. Tio do vidro não é difícil, não, velho. Mano, esse blind é horrível, velho. A parte do vidro é dificinho. Mano, a Senna tá camperando aqui, velho. Não dá, não. Ah, você tá pela maldade. Eu tô camperando. O Delete é crocodilo, viu? Não tem como confiar no Delete. Falou, Delete, aquele abraço. O Apu, ele tem uma estratégia, mas ou dá muito certo ou dá muito errado. Olha o negócio na parte final. E ela tem calma. Ela tem calma. Não tem. Sacolou. Sacolou. Vai, pode passar, pô. Eu quero ver briga, eu quero ver briga. Pode passar, briga. Não, 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 não. Você não quer ver o caos, não. Delete, dá um tapalhão pra garantir sua vitória, né, Delete? Melhor, né? Não, não, não. Ô, rapaziada. Rapaziada, eu tava passando. Ah, eu morri também. Gente, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Todo mundo aqui em frente ao Rio de Lava. Vem aqui. Vão todo mundo conversar. Vamo lá no posto azul. Gente, a gente tem que se ajudar e fazer um bagulho contra o Rio, não contra o país. Exato, gente. Vem aqui, tô tudo aqui. Ó, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, 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 ninguém passa, ninguém passa. Reunião Gamer, o que vocês acham do dinheiro ser real? Porém, os três perdedores ajudam pagando uma partinha. Ah, não tem nada ver com isso aí, não. Eu tô participante aqui, hein. Vocês são os medrosos, vocês são os medrosos, vocês são os medrosos. Vocês são os medrosos. É pra me vingar, pô. Ô, ô. Fala isso aí, vai todo mundo… Não, não vai empurrar, vai normal, vai normal. Gente, vem aqui. Se nós conseguir passar, nós vamos ganhar 100 zon no final, vamos lá. É só um que vai ganhar. Não, nós dividimos. Não, não vai ganhar não, não vai ganhar nada. De onde você achou que vai ganhar? Não, você disse lá no começo do vídeo, bota aí, editor. Não, 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 botou não, não. É, dibando aqui, ó. Falou uma vez, tá falado. Mano, por que eu tô com o zoom agora? Tá bom, vai. Eu vou dar 100, eu vou dar 100 pra quem? 100 kwanzas. Ô, pô, pô, tá… Que desgraça, mandou nada da inscrição. Chegamos. Chegou uma hora que vocês são obrigados a fazer isso. Ai, desista, eu vou tomar no Skull. Passei, passei. Falou sem, seus otários. Não é possível, não é possível. Ah, não. Ah, não. Meu Deus, meu Deus. Ô, gente, não me mata não, por favor. Nunca pedi nada pra vocês. O que aconteceu, eu peguei um disparo aqui. Atenção, atenção. Deletinho está com 1 ponto. Ele acabou de ganhar. Boa, Deletinho. Atenção, atenção. Agora está na hora do mapa 2. Ó, eu vou dar um effect claim em todo mundo. Tá bom? Calma aí, pessoal. Barra aqui o arroba A. E tá valendo a próxima rodada. Tem um bagulho no baú, não sei se serve pra alguma coisa, mas, bom, boa sorte. Mas que miséria, eu não consigo sair da teia, velho. O que é isso aqui? Pacurzinho? Ah, interessante isso daqui. Tchau, Deletinho. Nossa, tem essa teia amardita aqui, velho. Lavei, lavei. Vai, Delet, vai, Delet. Olha o LG ali, marcando. Não, LG. Olha ali, gente. Camperzinho, camperzinho. Ah, mas aí é sacanagem. Aí não dá, velho. Aí não dá. Tá bom, vai. Não vou interferir. Não vou interferir. Fica impossível. Filha da mãe. Ó, tem umas pessoas que tem um cérebro maior que outras aí. Você vai deixar eles lá, LG? Aí você vai deixar... Olha, Delet, você não vai dar um tapa nele? Você quer ajudar ele ganhado, velho? Ele é... Eu não. Pô, aqui tu não passa, pô. Aqui tu não passa. Passa aí, pô. Sai daqui. Para de camperar o negócio. Passa aí, pô. O LG campera, velho. Ele tá camperando no lugar. Não! Ah, crocô de laje, velho. Crocô de laje. Ah, não. Ah, não. E aí? Travou aqui, filho. Tenta apertar o botão, pô. Não, apunão, apunão, apunão. Calma, calma. Aperta o botão. Tá funcionando? Agora foi. Calma, Sam. Eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo, vai. Se você deixar... Deixa eu ver. Tá, vou embaixo, vou. Aí é só atravessar no caso. É, só atravessar. E se nós fazemos uma parceria, pô? Você aperta o botão pra mim. Vai lá. Oh, 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 deixa eu dar uma dica. Esse aqui não tem botão pra mim. Eu não tenho interferência. Então quem passei praticamente jogou, tá? Isso, vai jogar Sam A, Sotaro. Não, Delet. Agora você... Ele firmou uma guerra comigo. Ó, Deletinho, e não... Não, Sam. Ele jogou você, eu joguei ele. Mentira que não foi ele, não. Mentira que não foi ele, não. Foi o sete. Foi o sete. Foi o sete. Foi o sete. Não, não, Delet. Você é muito ordinário, véi. Você é muito... Nossa, pô. Você vai mentir mesmo, ser ordinário. Mano, você é muito barato, véi. Caramba, véi. Oh! Oh! Sam, eu joguei a pô, me vinguei. Mentira, Delet. Nossa, no lugar, você... Que ódio. Você vai confiar na pô, ele vai te trair pelas costas. Nossa, Delet, você é muito ordinário, véi. Tipo, ele acabou de me derrubar na plataforma ali, falando... Você me derrubou também, Sam. Vai lá, galera. Vai lá. Ô, quem que é o moleque que tá botando bloco aí? Ô, Sam. Opa. Sem botar blocos. Sem botar blocos. Sem botar blocos. Meu Deus. Mas, Delet, passa. Não. E agora... Vocês vão vir. E agora... Vocês vão vir. E agora... Não chitarais. Segue a número um da corrida da morte. Desclassificado. Cês tão... Oh! Delete! Que ódio. Que ódio. Galera, cês tão cheatando na minha corrida da morte. Eu vou dificultar a vida de vocês, então. Cês... Cês querem ser engraçadinho? Eu vou dificultar a vida de vocês, cara. Que ódio. Eu irei dificultar a vida de vocês. Acabou pra vocês. Acabou pra vocês. Mano, essa teia de... Ó, LG, arruma... Chega a teia de alien ali, pelo amor de Deus. Acabou pra tu. Me mataram, véi. Acabou. Por causa que eu dificultei o teu mapa. Vocês são os cheatãozinhos. Vocês vão ter o que merecem. Vocês vão ter o que merecem. Vocês vão ter o que merecem. Peraí. Oh, oh, oh. Ah, dá seu pulo aí. Cês tão botando bloco? Agora cês botam bloco aqui. Mas não dá pra soltar aquele pulo ali, não. Tá, 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 tá. Deixei ele possível. Pronto. Na hora de roubar, cês não choram, né? Esse segundo ponto é meu, hein? Não, o que que fez isso? O que que me deu o hit? Oh, mas que ódio, véi. Era pra mim chegar aqui? Não, bom. Vai ter que passar de qualquer jeito, uai. É... Vou ficar aqui, galera. Ele já vou te pegar. Passei, Arthur. Passei. Não! Vai... Vai, droga, velho. Tô no dedo já. Vai, passa aí, negão. Passa aí, negão. Passa aí, negão. Passa aí, negão. Passe aí, negão. Pô, é que te odeio, véi. Eu parei no último, que foi? Ai, meu. Tava muito concentrada. Eu não fui vivendo na bola de fogo. Pô, porque eu fiquei dois segundos na água e não morri. Eu falei, pô, será que dá pra ir na Adana? Eu tô sendo besta? Meu Deus! Dá pra ir, só não pode ir lá no fundo. Ah, vai cagar. Ah, não! Os caras estão brigando ali na base. Os caras estão brigando ali na base. Eu quero o Delete da minha cola, velho. Nossa, o Delete é um crocodilo. Meu Deus, não tem como, Delete. Me bate aqui, me bate aqui. Me bate aqui, só para rir. Vai para a galha, Ligê. Não, Ligê, não deixa ela te passar. Como é que ela vai passar aqui? Passa aí, galera. Ele fica camperando. Fica aí camperando. Passa aí, Delete, vai. Grile, mano. Meu Deus. Passou. Vai lá, Pô. Vai lá, Pô. Como que não fui? Eu apertei o botão e fui. Não, Eligê, não está indo o botão de novo. Tá, para vocês conseguirem apertar o botão, vocês têm que estar no Survivor. Então, eu só vou deixar se vocês prometerem não botar bloco. Se botar bloco, vou ter que dar um jeito de passar na aventura. Prometo não colocar bloco. Também. Também, também. Eu não prometo nada. Não vai dar, então. A senhora não está prometendo, não vai dar. Oba. Pois eu consigo usar. Muito bom, senhora. Ai, que ódio. Olha, Eligê, ainda colocou de lágrima. Não estou na minha família. E agora? E agora? E agora, hein? Delete, você está ferrado. Me dá, me dá um tapão aí, gente. Coloca eu, ai. Filo da mané, velho. A Eligê não deixa, velho. Desculpa, galera. Que vocês passam. Coloca o bloco aqui, hein? Bane ele, bane ele. Delete, para por bloco. Aí, vai lá, sempre. Bora com a Eligê, está focando na Nogal. Obrigada. Bane ele. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Opa. Opa, fui sem querer, fui sem querer. Não resisti, interferência externa. Meu Deus. Não, Deus. A Nogal já chegou morrendo no negócio. Eu vou ficar parado aqui, apertando o botão. Estou de boa. Você vai ter que passar alguma hora. Eu não sei dele. Olha aqui, olha aqui. Olha, olha, olha. O Delete vai passar, será? O Delete vai passar, será? O louco. Estou achando que está tendo preferência de amizade aí. O carai, viu? E a Pooh falou que o Eligê é amigo só do D'Alessio. Você está ouvindo isso? Você está vendo? É, eu não deixava, viu? Estou porque eu matei ele agora. Ah, agora a consciência pesou. Vocês viram? Vai lá, vai lá, Camilles. Vai lá. Eu quebratei a panóis ou os Larápio? Quebratei a panóis. Vai lá, quebratei. Você tem tempo para quebrar, hein? Gente, tem um esquema para passar aqui. Eu acho que ela está estudando o negócio para passar. É bom mesmo que vocês fiquem na minha frente, que eu vou derrubar o seu estudo. Oh! Ela teve o cérebro, mas não teve habilidade. Você vai ter que me buscar. Opa, foi perigoso, né? Ele é o Bola de Fogo. Exatamente. O moleque é ligeiro. O moleque é ligeiro. Ele é sagaz. Ih, mas é burro. Mano, eu descobri a tática para passar na parte da Bola de Fogo. Eu também vi. Ah, Sanderson, você assistiu ali, pegou a videoaula sua ali e foi. Pegou o tutorial, Sam. Pegou o tutorial. Espera aí, vamos aprender isso aqui, Delete. Vamos lá. Vamos lá, então. Ativa esse e ativa os dois. Não confia nele. Não, não, não. Delete, vamos aprender nós dois juntos, vai. Não, vocês pararam. Para, 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 gente, para. Eu estou estudando a máquina ali. Nossa, Delete foi na loucura. Olha o alcoo. Passou o alcoo. Boa, boa. Eu vou explicar para vocês, quando estiver ativado agora, você vai, Nogal. É. Ativa aí. Mas, Sanderson, por que você vai ajudar ele? Se você passar, você ganha. Mas como é que eu vou ter certeza que eu vou poder passar, LG? Olha, LG, aperta o botão, é só para não ver o negócio. Fila da mãe. Fila da mãe. Fila da mãe. Não aconteceu nada. Nossa, LG. Nossa, e agora? Vem, Apu, vem, Apu. Apu, derruba ela. Duvida, Apu, derruba ela. Não, Apu, 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 a polícia pode fazer um atar de paz. Apu, só um pode ganhar, Apu. Será que quebra tudo, Sanderson? Será que quebra tudo? Apu, só um pode ganhar, derruba ela. Não! Não quebra todos, Sanderson. Você viu que não quebra todos. E aí, Delete, como foi? Já falou que eu, irmão. Como foi o que, irmão? Cara, rebota a taça. Não é isso aí. Apu é ruim demais. Ele vai lá e morre igual. Ele morre igual? Aê, pega! Meu Deus, eu não sei nem mais pular, véi. Como pula? Como pula? O Delete é muito traiceiro. Oh, oh! O Delete passou! Meu Deus! Mentira. Não, não, não! Passou! Passou de novo! É, Delete! Eu passei lá pelo atu! Eu passei lá pelo atu! Min... Na Crocodila! Ah, não, véi. O que que eu vim fazer aqui? Você tava com o meu coração de cantar. Quebra-feia! Achei favoritismo, hein? Eu não entendi, não. É isso aí. É só um desabafo mesmo. Olha, galera. Deixa eu explicar um bagulho pra vocês. Vem cá todo mundo. Tá, gente. Funcionava mais ou menos assim, olha. Quando vocês apertavam, ele surgia uma escadinha e tirava o bloco. E na outra vez, ele ia colocar. Então, era só vocês e na hora que o bloco tivesse se ativado. Era ultra simples. Nossa, minha. Essa parte a gente entendeu. Tenta aí então. Tenta lá então, LG. Tenta lá então. Tá bom. Vamos ver se o LG vai de primeira. Ah, vai cagar, véi. Não entendi a dificuldade. Não entendi a dificuldade. É parkour básico. Ô, eu sou uma cor de dificuldade. Isso aqui era a sua dificuldade, não. Só que você tava na crocodilagem. Toda hora que esse botãozinho apertou. Eu ganhei. Eu não sabia que tacava raio ali. E mesmo assim, eu consegui, véi. Então, eu sou bom. É isso, é isso. Então, fechou. Bom, e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem diferente, bem legal. Ainda tem três corridas que faltam. Nós fizemos as duas primeiras. Então, não dá pra chamar a galera pra fazer. Então, se você quer, comenta aqui. Deixa o gostei. Se inscreve no canal. E aqui do lado, tem dois vídeos passando pra você. Então, clica com aí. Assiste. É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. É nóis. Falou. Fui.